Música Chega a hora de lutar O grande vai ser a escolha Que os povados e medrosos No caminho irão voltar Se o amor te derrubar Eu vou matar a tua história Te darei o livramento Pois somente com 300 Eu te darei o livramento Porque o Espírito É a quantidade de homens Apóstolos para pelear Aparentemente Todos os corações Preparados Para lutar Porém amamos Que Deus resolve A gente diferente E o Senhor dizia A Cireão Ainda tem muita gente E disse o Senhor a Cireão Muita é o povo que está contigo Para dar os pediativos em tuas mãos A Píde que Israel não se colheia Encontra-me dizendo A minha mão me deu Apreta agora Todo o povo dizendo Os povos A Muita é o povo que está contigo Pois voltaram viste-me Porém há momentos que Deus me acha indiferente E o Senhor e o Senhor e o Senhor A crema muita chance E se o Senhor e o Senhor Vai nascer o povo às aulas E eu lhe os prontarei E eu te sei que aquele que eu te disser Esse não é contigo, esse não te virá Porém com aquele que eu te disser Esse não é contigo, esse não virá Esse não virá E cheguei ao poder do descer as águas E em quilômetros começou a rever E eu te abriam de Deus Na roda que o povo à Bahia bebeu Os que tomassem águas por vão E eu te aborra este seu que liga Porém tem que achar se pertença a pessoa E esse não é contigo, esse não é contigo E o segredo de Jeová Aquele governo E eu te abriam de Deus Somente desejo Mas desejo os corpos filhos Pesejo os corpos Pesejo os confortos Pesejo os confortos Pesejo os corpos Pesejo os corações Pesejo os que na terra Pesejo os valorosos Porque Deus quando entra na terra É Deus o corpão Pesejo os corpos Pesejo os corpos Pesejo os corpos Pesejo os corpos Vira pra frente entender Não trabalhar dinheiro Resultado é vitória 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 Deus está dando O livro ao mesmo O resultado é vitória 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 É na direita, é na direita, é na direita, é na direita, é na direita. Veja os estudos da tempo! Aleluia! A vitória é do povo de Deus!